Música As agências dos Correios do Rio Grande do Sul estão em greve desde as 10 horas da noite da quarta-feira, 26 de abril. A decisão de aderir ao movimento nacional foi tomada em Assembleia dos Sindicatos dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos do Rio Grande do Sul. A greve é contra a privatização, demissões e retiradas de direitos, além do fechamento de mais de 200 agências no país. Segundo o secretário-geral do sindicato, Yuri Aguiar, o sindicato irá aderir forte na greve do dia 28 para mostrar que a categoria continua mobilizada e principalmente dialogando com a população. A agência dos Correios de Itapes também aderiu à greve. Nesta quinta-feira, o atendimento, apesar de reduzido, aconteceu. Mas ainda não há confirmação para sexta-feira, podendo a agência permanecer fechada. Música Música